Livro A Junta-te a esta carruagem de T. L. Osborne Capítulo 15 A Visitação ou Conquista de Almas É importante fazermos uma distinção entre um programa de visitação e a conquista de almas. A igreja conseguiu recuperar as doutrinas básicas do cristianismo primitivo, mas foi antes da era das trevas que a conquista pessoal de almas entre pecadores foi realizada com paixão. Está iminente um reavivamento dessa verdade. Uma das razões disso é que foi essa a igreja que nasceu no Pentecostes. Portanto, é essa a igreja que Cristo virá buscar e levar consigo. Há sinais de que a verdade do evangelismo pessoal está ressurgindo vigorosamente. Em todos os lugares, pregadores conscientes, bem como cristãos dedicados, debatem o assunto. Diversos escritores do nosso meio tratam da questão. Os pregadores falam a respeito. Programas novos têm sido inaugurados. Até o momento, porém, a maioria das abordagens não atingiu a meta ideal. A tendência contemporânea é a visitação. Alguns a chamam de evangelismo de alistamento. Existem muitas versões e vários sistemas, mas a sua maioria não chegam a ganhar almas fora do santuário. Esses numerosos planos de evangelismo eram os programas mais cuidadosamente planejados da igreja. Foram escritos mais livros e elaborados mais projetos nesse campo do que no tocante a todos os outros modos de evangelização. E não é exagero dizer que essas maneiras de trabalho evangelístico são responsáveis por mais conversões do que todas as demais coisas que fazemos no evangelismo, embora geralmente limitem os resultados àqueles pecadores que se dispõem a ir à igreja. O que devemos fazer no tocante aos demais 90% que não querem ir à igreja? As ideias propostas, na maioria dos círculos, não levam em consideração esses 90%. O conceito geral é sair, entrar em contato com as pessoas, convidando-as a irem a um culto, um programa, uma aula, um clube, uma reunião especial ou a qualquer reunião que imaginemos para atraí-las ao templo. Pressupomos que levar as pessoas à salvação é uma arte altamente técnica reservada apenas para o pastor ou obreiro profissional. Geralmente se supõe que os cristãos comuns não têm realmente a capacidade de levar as almas à conversão. O papel deles é sair e recrutar pessoas para frequentar nossos encontros dominicais. Ali no templo, o pastor as conduzirá ao reino de Deus. Esses programas são bons, mas deixam de reconhecer que 90% dos não convertidos nunca irão ao santuário. Esse fato precisa ser sempre levado em conta. Uma jovem crente na Inglaterra sentiu-se inspirada por uma das nossas preleções sobre a conquista dos perdidos. Ela saiu e começou a testemunhar entre grupos da juventude inconformada e, em poucos dias, ganhou para Cristo uma boa parte deles. Pediu a um pastor permissão para levar os recém-convertidos à igreja. Porém, não mencionou que as roupas e os cabelos deles talvez não se enquadrassem nos padrões sociais tradicionais. Quando ela entrou na igreja com seus convidados, recebeu uma forte repreensão por ter levado pessoas tão mundanas e inapropriadas para dentro do santuário. Os jovens receberam ordens para voltar somente quando seus modos de vestir e arrumar os cabelos se enquadrassem aos padrões eclesiásticos. E a jovem líder deles foi informada. Seu lugar é na igreja, onde poderá aprender como ser cristã. Você não deve sair por aí dando um testemunho evangélico sem sentido. Você precisa deixar para nós, as pessoas devidamente autorizadas, o trabalho de testemunhar. Essa jovem crente, no entanto, fez exatamente aquilo que a mulher samaritana havia feito após ter crido em Cristo. Poucos profissionais já testemunharam de modo tão bem-sucedido como o simples salvo em Jesus. O mundo não deseja os conselhos dos profissionais religiosos. Quer saber a respeito de Jesus Cristo na linguagem mais simples possível, de modo que possam entender. Os cristãos leigos precisam ser inspirados e ensinados a entrar nos lares dos pecadores, onde esses ímpios serão levados a fazer decisões pelo Senhor ali mesmo. É possível ir a qualquer livraria evangélica e adquirir numerosos planos de visitação, bem preparados e excelentes, dentro das suas limitações. Durante um século, a quantidade de planos publicados tem sido cada vez maior. Nesses últimos 20 anos, eles proliferaram rapidamente. Cada vez mais cristãos têm visitado os pecadores em seus lares. É mais um passo em direção ao âmago do cristianismo. Eu fico animado ao ver a disseminação dessa ideia. Ainda assim, na maioria das igrejas onde ela é adotada, os leigos não são encorajados a sair e levar os pecadores a se decidirem por Cristo. Consideram-se que essa é a obra da igreja e que eles devem apenas recrutar os contatos. Entretanto, o fato de que 90% dos não convertidos não entrarão em uma igreja indica claramente que os leigos precisam estar dispostos a sair do santuário e ganhar almas, indo aos lugares onde possam testemunhar para eles. Imaginemos que uma companhia de aspiradores de pó enviasse representantes bem arrumados e corteses por toda a comunidade, batendo as portas e apresentando-se assim. Somos da companhia Para Poeira de Aspiradores. Gostaríamos de convidar você e sua família a uma reunião especial em nosso novo salão de exibições. Preparamos um programa excelente com um coral da Faculdade dos Vendedores de Aspiradores de Pó. Nosso gerente regional de vendas dirigirá a palavra. É um preletor excelente. Vocês vão gostar bastante dele. A estratégia seria, se ao menos conseguíssemos levá-los à nossa sessão de vendas, poderíamos vender-lhes um aspirador de pó. Nada há de errado com essa ideia, e cada venda levada e feito assim ajudaria a companhia. O único problema é que ela provavelmente iria à falência, não por falta de qualidade nos seus aspiradores de pó, mas porque suas vendas seriam limitadas à pequena porcentagem de compradores com a perspectiva de realmente chegarem a atravessar a cidade para irem à reunião. E é exatamente por isso que as companhias de aspiradores de pó não operam assim. Treinam eficientemente seus representantes e os enviam com produto lá fora para os lares onde efetuam as vendas no local. Não é de admirar que Jesus tenha dito Os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Lucas 16, 8 A natureza da igreja primitiva era testemunhar aos homens e ganhá-los para Cristo onde quer que fossem achados. Essa atitude é natural para o cristão verdadeiro até que ele aprenda as tradições, as quais dizem que a conquista das almas deve ser deixada para os pregadores e os obreiros profissionais. O proprietário de um grande hotel na Holanda converteu-se em nossa cruzada evangelística. Durante muitos dias, a partir de então, ele testemunhou para seus hóspedes e o convocou a crer em Cristo. É natural que um novo convertido queira que outras pessoas recebam essa salvação. A igreja deve encorajar tal atitude, mas, geralmente, ela apenas propõe aquilo que a tradição permite. Alguns acreditam que os cristãos não estão qualificados para lidar com os pecadores. A impressão é que talvez sejam confrontados com argumentos que estejam além dos seus recursos. É por isso que devemos ensinar sobre a conquista de almas. Geralmente, as igrejas não escolhem novatos para darem aulas bíblicas. As igrejas bem-sucedidas têm cursos regulares para treinar os professores com o propósito de cultivar e preparar os membros para o ensino religioso. De igual modo, as igrejas precisam realizar cursos regulares e sistemáticos de conquista de almas, a fim de cultivar, treinar e promover esse maior ministério que existe na Terra para os cristãos leigos. As empresas treinam seus vendedores. Os testemunhas de Jeová treinam seus membros. As igrejas treinam seus professores. Aulas e conferências são realizadas para treinar as pessoas para os programas de visitação. Quase nenhuma igreja, porém, treina seus membros na arte de conquistar almas. É quase impossível achar um instituto bíblico ou seminário cujo currículo inclua cursos de promoção de conquista de almas a fim de treinar os estudantes para esse ministério fora do santuário. Mas é essa a gloriosa verdade, a chave de ouro do sucesso da igreja primitiva. Hoje, uma vez que foram recuperadas todas as verdades principais dos primórdios do cristianismo, chegou a hora de descobrir o que fazer com todas elas. Devemos sair e compartilhá-las com os pecadores. Logo que o interesse pela conquista das almas voltar a ocupar seu lugar apropriado no cristianismo, a Bíblia será como um livro novo e diferente para a igreja. Os escritores cristãos produzirão volumes de verdades gloriosas e inspiradoras a respeito de ganhar almas. Cursos eficientes serão elaborados e conferências realizadas. Haverá horários dedicados às almas e os pastores descobrirão fontes ilimitadas de inspiração para ensinar seus membros, homens e mulheres, a testemunhar e ganhar as almas perdidas, como faziam os primeiros cristãos, fora do santuário. Haverá uma procura de pessoas para ensinar a conquistar almas. Homens e mulheres descobrirão uma nova dimensão de ministério. Os evangelistas, como participantes da obra, ensinarão a testemunhar. Os grupos juvenis encontrarão no cristianismo um novo propósito para a vida. As congregações adormecidas serão reavivadas. Uma nova era repleta de cristianismo renovado voltará a dominar o palco de ação. A igreja será perseguida novamente, mas se tornará uma força dinâmica para o bem dentro da sua comunidade. Há, em todos os lugares, um despertar genuíno entre os crentes dedicados. Dizem, não estamos satisfeitos somente em ficar sentados em nossas igrejas confortáveis. Achamos que está faltando algo. Temos um pastor excelente e um magnífico templo, mas, de alguma maneira, estamos insatisfeitos. Não estamos ganhando pecadores. Temos um programa excelente de visitação. Contudo, os pecadores não frequentam as nossas reuniões. Tratam-se da operação do Espírito Santo, o qual procura despertar o seu povo para agir na conquista de almas fora do santuário. A visitação ocorre quando membros da igreja saem e convidam as pessoas para participarem de um evento ou uma atividade eclesiástica. No entanto, o evangelismo pessoal é quando uma pessoa fala com alguém, dizendo-lhe que ele precisa de Jesus Cristo como seu único salvador, com o propósito de levá-lo a uma decisão ali mesmo. Esse é o ministério de todos os crentes, homens e mulheres. Certamente, encorajamos a visitação. Ela tem sido um braço forte do evangelismo. Quero repetir, devemos conseguir que o maior número de pecadores vá à igreja e também precisamos levá-los à salvação quando comparecem. Não devemos, porém, limitar nossa conquista de almas ao templo. Temos de iniciar novos planos e projetos, cursos de treinamento e programas de evangelismo pessoal, ensinando os cristãos a levarem uma alma perdida a aceitar Cristo e nascer de novo. Os homens e as mulheres devem fazer isso igualmente. Precisamos comprovar aos 90% dos sem igreja que nos importamos com eles, que o nosso Cristo salvará um miserável pecador lá mesmo na sua própria casa ou na fábrica ou em um parque de modo tão glorioso e genuíno como o salva em um culto. Saia do santuário com o seu testemunho cristão, indo às grandes avenidas da vida, onde o mundo está em movimento e o Espírito Santo lhe mostrará, assim como mostrou a Filipe, com quais pessoas você deve falar. Você se tornará um ganhador de almas e não apenas um visitante.